Boa tarde, passando aqui só para poder estar indicando esse produto que é um travesseiro da NASA, dessa marca Duoflex ele é no formato anatômico cervical esse travesseiro foi indicado pelo ortopedista e ele foi indicado para pessoas que sofrem com dores na coluna é um travesseiro anatômico que ao você deitar a cabeça fica aqui essa voltinha assim fica no seu pescoço deixando a cervical extremamente reta então esse daqui foi o que eu comprei para mim eu gostei tanto, meu esposo e meu filho experimentaram também gostaram muito então assim, coisa que a gente gosta, que é muito bom que faz bem para a saúde e tudo a gente recomenda e quer que seja para que todo mundo da família tenha então acabou de chegar agora aqui o do meu marido ele vem assim ó, no rolinho, a vácuo a gente até assusta né, quando chega que ele vem bem fininho mas logo após tirar aqui desse saquinho ele fica nesse formato ali do meu filho, acabou de chegar também e esse daqui é o meu eu vou estar tirando aqui dessa capa essa capa vem nele eu vou estar tirando só para mostrar por dentro como que ele é então ele vem com essa espuma ela é uma espuma NASA né, que fala que a gente amassa assim ó e ela vai subindo uns pouquinhos ele é muito gostoso bem fofinho, bem confortável então ele é nesse formato assim peraí aqui aí aqui vai ficar no pescoço e a cabeça vai ficar aqui quer ver, deita aqui Antônio olha que delícia encaixa perfeitamente ele é muito bom eu estava sofrendo com muitas dores na coluna, no pescoço e estar adquirindo esse travesseiro me ajudou demais melhorou muito praticamente acabou com as dores na coluna que eu estava sentindo então era só para poder estar indicando ele é muito gostoso gente muito gostoso, muito confortável então assim, às vezes a gente gasta dinheiro com porcaria né com coisas inúteis e eu achei bacana estar recomendando esse travesseiro porque é uma coisa que, para o bem nosso né, o bem estar então é isso eu vou deixar se quiserem o o link, só me chamar que eu mando eu comprei no Magazine Luiza e saiu R$110 cada um e com frete R$11,00 de frete se eu não me engano mas você está chamando aí que eu envio para vocês o link a comentário